Abertura de Abertura Por um developer, um solo developer Chamado Jonas Monkey Portanto, sem mais demoras Vamos ver como é que é esta aventura Eu fiz New Game Mas acho que é os primeiros saltos Iniciais, andar a explorar O tutorial, antes de fazer aqui o continue A ver o que é que nos leva Este Este jovem com uma lança Que tem que andar aqui a explorar É um jogo de aventura em terceira pessoa, com plataformas Podem ver com Um grafismo assim, meio Estilizado Que lembra até Um bocadinho Minecraft Ora bem, eu não sei bem o que é que é para fazer Que eu basicamente Só corri o jogo para ver se estava a correr tudo bem E é isso que vamos descobrir Ok, temos aqui pedrinhas Que podemos destruir Gather more energy, temos que apanhar energia Para entregar ali Então, são as criaturas Com que nos vamos cruzando Ok É só isso Apontar as criaturas E recolher a sua energia Estamos aqui em cima Isto é o que é? Um portal Faz um commune aqui com o ponto É o que é? Mapear Não faço ideia Mas em termos estéticos Em termos de ambiente sonoro Parece-me bastante bem O que é que acontece? É um jogo minimalista Em termos de diálogos Ok Ok, Pit Temos que apanhar Estes Estes Eliminar estes Quadraditos Então já vi cá ali mais Ao fundo Ok Não tenho coelhas Eu não te faço mal Acho eu É só isso Apanhar a energiezinha deles E se eu saltar Entre as plataformas Ok Ok E então Parece-me que é realmente Muito simples Isto é Ops Vou morrer Foi sem querer Parece-me muito simples Ok Temos ali aquele Totten Parece Que é para eliminar As três As três luzinhas Aqui Isto também Mete os Os pequenos textos Para nos explicar O contexto Deixe-me ver se eu consigo Chegar ali ao fundo Tudo que brilha Para apanhar Ok Apanhei E ele vai eliminar A segunda Ok Já percebi que é Estes Estes três Circulos Que são para apanhar Não convém aqui Nesta água Verde E então Na ilha Não cheguei O que é isto O que é isto Apanhei para aqui Um sprint qualquer Eu cheguei a ir à ilha Falta-me ir lá Sim Ah sim Abri a porta E caí Sem querer Dentro Da água Assim é que é Ok Opa E vamos aqui A terceira parte Ver O que é que acontece Então O portal lá ao fundo Abriu Será Para ver isso Para ver este Minimalismo Dos jogos Fazem falta Jogamos tantos jogos Complexos Cheios de informação E este Título Parece Bastante Zen Será para empurrar Isto de baixo Claro Vamos aqui Pequenos puzzles Aliás Primeiro aqui Que é para Chegarmos ali em cima Não sei se ele tem duplo salto Não vamos aqui à rampa E Aqui O que é que isto faz Não faço ideia Ele me enei o bastão Só que agora não serve Para Para aqui Já apagou A chama Não sei o que é que aconteceu Com o bastão iluminado Mas Já voltamos outra vez A poder empurrar isto Agora não conseguimos É subir aqui Então Ah Será que tínhamos que eliminar Aqui Ok Já estou a ver Boa ruim Cravaste isto Consegui partir o jogo E agora Ah Tenho que gravou Estão a ver Agora vai E agora sim Vou Aqui Acender isto E abrir-se então Aqui tal pontinha Já posso empurrar Caixa de palo E atravessar Parece-me Que estamos prontos Desta zona Ok You are living out of pit 85% Ok Faltou-me fazer qualquer coisinha Para completar 100% Esta região Mas Ok Vamos embora Para mostrarmos mais um bocadinho De outras zonas E malta Isto é só um cheirinho Destes jogos que eu vos tenho trazido aqui Uns saem no Game Pass Outros saem No Steam Saem noutros serviços Quero trazer sempre um gameplayzinho Mais vezes Para vos mostrar o jogo Primeiro contacto Se vale a pena instalar Se não vale Se vale a pena comprar ou não Tenho outros títulos A caminho Alguns até já tem alguns meses Que eu vou acumulando aqui E depois acabo por Ou não fazer review Ou não fazer live E não vos mostrar E estes gameplays puros 15 minutinhos Mais ou menos servem Para vos dar aqui um cheirinho Se vale a pena ou não Vocês experimentarem Era importante que vocês deixassem Um like Para apoiar sempre estes vídeos Os comentários Sempre que possível Também fazem falta Para dizer ao algoritmo Que vale a pena assistir a estes vídeos Ou então não Mas pronto Vamos só ver mais um bocadinho Muito minimalista Como eu disse Mas às vezes é esse minimalismo Que traz magia aos jogos Então estamos numa nova região Depois não temos mapas Não temos nada É muito Ele usou bastão Para quê? Para iluminar Mas depois não Não faz nada Vamos ver Temos Delives Ok Coisas Então Mesmo a componente sonora Está Muito interessante Se calhar esta parte Agora é bem mais vasta Aqui é a primeira zona Serviu basicamente Tutorial Agente plateau 0% Ele faz aqui Ok Já estou a perceber Que ele Quando faz isto Aparece ali um quadrado De energia a pescar Significa Provavelmente Que temos que ir para lá Ok O que é que será isto Dash Ok Prendemos uma habilidade Fixe Ia bem violenta este dash Deixa eu ver Deve dar para saltar E Zunga Muito fixe Bem isto mete medo Este dash Faz um estrelho Mais um bocado De história E Temos que ir para ali Para o fundo Ele deve estar agora A fazer um commune Neste Neste ponto Vai dizer ao bastão Agora Onde é que estão cenas Exato E a partir daqui Já temos pontos Importantes para explorar Temos ali Então Uma orba Uma orb Uma órbita Olá amiguinho Olá Tu também E já percebi Que este jogo Nem sequer tem Ação nem violência Para mim Me parece bem Sou só Sim exploração E resolver puzzles Parece-me Muito bem Muito chill Cá está Temos São sempre Três órbitas Para apanhar Temos uma E depois temos ali Ao fundo A tal torre Onde viajamos Para outra parte Pronto Parece-me que já Entendi o ciclo Mecânicas É preciso É perceber Gather more energy Perceber Quando e como Alcançar As partes Que não devem ser fáceis Ok Temos aqui Umas criaturazinhas Agora que temos O 10 Provavelmente Já podemos subir Aqui esta rocha Saltar e Uma Sai da frente Ok Mais um bocadinho De história Entanto é isso O nível vai ficando Completo 41% já As plataformas Sobem Já percebi Que Sobem Mas Sobem Quando é uma Próxima delas Temos aqui Já um Puzzle Eco Vai Vai Se eu Des Onde é que tu vais Onde tu vais Ah Essa aqui ainda Não era para esta Estão a ver Interessante Então para aqui E para ali não dá Tem que ser Esta Daqui Para aqui Ah Como é que ele não Não se agarrou Será que dá Não Não dá Fazer batota Isto tem uma ordem Para Podemos subir Não Aprende a saltar Só Por favor Eu estou a pensar No duplo salto Por isso é que eu não faço Logo o 10 Ok Muito bem A segunda Partezinha Deu E temos aqui outra em cima Mas ela está me a pedir Para apanhar mais energia Portanto Provavelmente Não dá Mas também tenho ali em cima Vocês Deu-me energia Isso Podem fugir Mas deem-me energia Que eu preciso de energia Aparecem uns canis Bom Está Hum Não sei qual é a volta Que lhe tem que dar Mas Não dá Sabes Ai Bom Vamos explorar mais um bocadinho Mas pronto Já deu para perceber Eu não vou alongar muito Que é para não tornar este vídeo Muito grande Mas já deu para perceber O O conceito De explorar os mapazinhos Os puzzles São todos de saltos Olhem Aqui tínhamos Que empurrar Mas eu não tenho energia Ainda no bastão Acho que tenho que apanhar Mais elementos Tenho que apanhar Aqueles livres Tocar nas criaturas Estas plantas também dão energia Não tenho nenhum mostrador De energia Portanto Não sei Quando é que Estou pronto De qualquer forma Era uma questão de Continuar a explorar O que é isto? Ok Certo O que é que isto Me adiantou? Não me parece que tenha feito Alguma coisa de especial Só se for para fazer ali Um dash Ao fundo Exato Estou a ver que isto tem puzzles Daqueles Milimétricos E acho que apanhei os três Bolas Estou pronto A ativar aqui o pilar Dei energia Dei energia aqui Este pilar O que significa Não que seja Para passar de nível Mas sim Que alimentou Temos aqui mais mecanismos Isto de relada Para um lado E para o outro O que é que isto fará? Salto Parece-me Não faço a mínima Aqui não dava Temos que subir Puxar para aqui Talvez Aqui dar um salto E um dash Para aqui Mas parece-me Que este pequenito Tinha que dar a volta Ok Então depois aqui Saltava Um dash Aqui Pois aqui já não dava Mas tudo bem Pronto É basicamente Este conceito De puzzles De saltos De empurrar objetos De explorar Uma aventura Bastante zen E não se esqueçam Se quiserem Jogar gratuitamente Esta aventura Está no Game Pass Tem que ser subscritores Obviamente Do serviço Da Microsoft Mas é mais Uma adição Ao serviço Que podem explorar Há mais vídeos Aqui a mim É muito importante Que vocês Digam nos comentários O que é que vocês acharam Deixarem o vosso like Para apoiar este vídeo E vemos-nos no próximo Um grande abraço O que é que vocês acharam Deixem-se Amém.